Bom dia, crianças! Bom dia, professora Costa! Bom dia! Vamos à chamada, Mimi? Presente, professora! Luna? Presente! Rony? Presente, querida professora! Ah, muito obrigada! Crianças, hoje o tema da nossa aula será sobre magnetismo! Magnetismo? Legal! Parece um desafio incrível! Sim! Então, peguem os seus cadernos e vamos começar a anotar! Ai, legal! Certo! Eu sempre quis aprender sobre magnetismo! Ah, que droga! Eu não consigo encontrar nada nessa mochila! Ela tá sempre bagunçada! Ai, Rony, se você fosse mais organizado e focado, não teria esse problema! Aprendizado é muito mais do que brincadeiras e desordem! Desordem! Já encontrou na sua desordem, Rony? Já, professora! E para tornar as coisas mais interessantes, vocês vão criar um projeto sobre magnetismo para passar de ano! Ah, tem que ser muito criativo! Legal! Eu adoro estudar sobre magnetismo! O nosso trabalho vai ficar muito criativo! Magne... o quê? Tismo! Ai, eu... Magnetismo! Então, crianças, o magnetismo é uma força natural que ocorre em certos materiais, como o ferro! Uau! Parece mágica! Isso é incrível! Até quando isso vai? Parece um grande colar magnético! É demais! Uau! Incrível! Bom, crianças, tudo isso é possível por causa do campo magnético! Então, vou querer um trabalho muito criativo! Isso vai contar para passar de ano! Mãos à obra! Ok, vamos começar! Desculpa! Rony, mas cuidado! Estou todo bagunçado! Ai, Rony, você precisa prestar mais atenção! Ai, eu estou tão animada! Um trabalho sobre magnetismo! O que será que a gente faz? A professora falou que nós temos que usar a criatividade! É, vocês podem usar a criatividade para fazer o trabalho enquanto eu continuo aqui desenhando! Ai, Rony, fala sério! Você só pensa em bagunçar, né? Bom, a gente precisa usar os princípios do magnetismo! E usar também a atração e repulsão! Mas como a gente faz isso? Não sei! Já sei! E se fizermos um slime magnético? Um slime magnético? Mas isso é possível? Claro que é possível, Luna! Você só precisa colocar partículas de ferro dentro do slime! E aí ele vira um slime magnético! Legal! Está querendo me dizer que nós vamos fazer um super trabalho criativo usando slime? Sim! Que demais! Esse é o melhor trabalho de todos! Então quer dizer que agora você está interessado no trabalho, Rony? É, ué! Eu não sabia que a gente ia se divertir com um slime criativo, vai! Mas a gente não vai se divertir! A gente está aqui para estudar e fazer o trabalho, entendeu? E quem disse que a gente não pode aprender se divertindo, Luna? Pensa nisso! Mimi, eu tenho os slimes! Legal! E eu sei onde arranjar um pó de ferro! Eu acho que tem um imã lá em casa! Ah, esse vai ser o melhor trabalho de todos! Mãos à obra! Atenção, mães e pais! O Gato Galáctico Space Show está chegando em sua cidade! Um espetáculo de muita música, diversão e criatividade! Garanta já o seu ingresso! Link na descrição! Ah, pronto! Consegui! Cola de slime e ativador de slime! E eu trouxe o pó de ferro! E o mais importante, imã de neodímio! Temos tudo! Já podemos começar! Isso! Ok! Vamos lá! Certo! Vamos começar! Colocando a cola de slime no recipiente! Uhum! Que legal! Lembrem-se, crianças! Isso é pra fazer com o adulto olhando! Certo, professora! Pode deixar! Ok! Agora, vamos misturar o pó de ferro na cola! Aqui, Rony! Muito cuidado agora! Coloca só um pouquinho! Ok! Uhum! E vamos misturar! Que cor incrível! Mexe bem! Mexe bem! Uhum! Tá dando certo! É! Agora só precisamos ativar com o ativador de slime! Uhum! Muito cuidado agora! Que legal! E mexe! Isso tá virando um slime de verdade! Agora é só pegar e ficar trocando de mão! Mexendo bem! E... Pronto! Olha só! Ficou incrível! Funcionou, né? E a melhor parte é que esse é um slime magnético! Ou seja, se aproximarmos um ímã dele, ele será atraído! Vamos testar! Vai! Ok! Aqui! Estão prontos? Sim! Vamos lá! Vamos lá! Ficou incrível! Funcionou! Uau! Uau! Ficou incrível! A professora Nefasta vai amar o nosso trabalho! Sim! Até porque usamos bastante a criatividade! Espera, gente! Hum? Nós podemos deixar esse trabalho ainda melhor! Mas como? Se deixarmos o slime gigante! E colocarmos mais pó de ferro! Assim, ele será mais atraído pelo magnetismo! Eu ainda tenho cola e ativador de slime! Podemos fazer um super slime, gente! O que me dizem? Vai ficar muito melhor! Eu digo que, de repente, você até que ficou bem inteligente, né, Rony? Luna, quando estamos nos divertindo, o aprendizado fica muito melhor! E mais fácil de entender também! Então, o que me dizem? Sim! Vamos nessa! Bora! Turma, o nosso trabalho sobre magnetismo é um slime magnético! E a gente usou cola, solução de borax e várias partículas de ferro para criar esse slime! E aqui está a parte mais importante! Vai lá, Bimi! Quando o ímã se aproxima do slime, ele reage! Porque as partículas de ferro dentro do slime entram em contato com o campo eletromagnético do ímã! Olha isso! E não apenas isso, como ele tem vários tipos de reações diferentes! Olha só! Eu, particularmente, adoro colocar dois olhinhos e transformar ele em um monstro! E ele come ímãs! Que incrível! E a minha brincadeira preferida é fazer um aro de slime! Olha isso! Caramba! Que demais, Bimi! Ele vai puxando! Olha, está chegando a outra parte, olha só! E... Chegou! Muito legal! E também podemos fazer por baixo da mesa! Com licença... Uau! Que legal! Ele se mexe sozinho! Vamos lá! Caramba, Luna! Vamos ver até onde eu consigo chegar! Vem, vem, slime, vem! Que legal! Caramba! Caramba! Uau! Ah, Rony! Vamos lá! Ai, isso parece mágica! Crianças, vocês me magnetizaram! Nota 10! Nota 10! Conseguimos! Parabéns, turma! Isso tudo graças a um trabalho muito bem feito! Turma, eu aprendi uma lição muito importante hoje com o Rony! Comigo? É, com você, Rony! O quê? Eu descobri que a gente aprende de uma maneira muito mais fácil quando estamos nos divertindo! E essa vai ser a minha nova técnica de estudo! A partir de hoje, eu vou sempre me divertir enquanto aprendo algo novo! Bem legal, Luna! É verdade! Bom, então quer dizer que a Luna aprendeu algo comigo! O aluno bagunceiro, né? É, você me magnetizou com suas ideias! Ronaldo Souza Criações! O sonho é criar pra sempre!